Hello Kawaii, sejam bem-vindos a mais um episódio de The Sims 4 Vampiros, voltamos aqui com a nossa série depois de uma semana sem postar ela e vamos continuar da onde paramos, caso você seja novo no canal e não tenha assistido os outros episódios, tá aí o link na descrição, não perde viu? Tá aqui os dois bebezinhos e vamos continuar né, tem que continuar, eu tô meio atrapalhada porque tá tendo uma obra aqui perto, eu acho que vocês estão escutando o barulho de uma serra né, então a serra é o menor dos meus problemas, tem uma britadeira, sim uma britadeira, ai 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 Juliana. Bom, hoje a gente vai tentar arrumar uma namorada finalmente pro nosso querido Jasper, ele tá aqui, deixa eu pedir pra ele trocar a roupa dele né, vamos trocar pra roupa normal, porque a gente vai atrás de uma namorada, eu pensei nessa Cecília aqui só que ela é casada, Fernando Almeida o nome dele, então a gente vai sair, é domingo são seis e pouco da tarde, eu creio que ele não vai queimar, vamos fazer um teste. Senhor Jasper, eu espero que você esteja bem, a gente tá levando um lanchinho de saquinhos de plasma pra viagem, caso ele sinta fome, e a gente vai viajar agora. Eu não sei pra onde a gente vai morar, morar não, a gente vai procurar a namorada, Windenburg, Magnolia, tem Sam Shunna, é legal, Willow Creek, e tem New Crash, agora tem Rollo, hum, não sei. Acho que é o Windenburg, tem muitas moças solteiras, só não pode ser a Yuki, a Yuki é de outra série, hum, Café da Praça Sul, cadê? Tem uns lugares aqui onde tem umas pessoas morando, aqui ó, aqui, já sei que vai ser essa mocia do cabelo rosa, que eu não sei o nome, a gente vai chegar lá e a gente descobre. Porque a Yuki, eu creio que seja irmã dela, então, essa menininha de cabelo rosa, ela deve ser solteira. Ai, mas que isso é muito bonitinho, muito fofa. Por mais que ela esteja no Vida na Cidade faz tempo, ela nunca fez parte de nenhuma série minha, eu fiquei meio assim, triste, mas vamos ver se a gente consegue, né, fazer com que ela se apaixone pelo Jasper, porque o Jasper, ele é um cara bonito. Eita, meu Deus do céu, aqui tá de dia, vou bater aqui na porta, e vamos entrar logo, que senão ele vai morrer. Jasper, não fica parado aí não, cara, não seja bobo, você vai morrer. Meu Deus, o Jasper vai morrer. Pelo amor de Deus, moça, deixa ele entrar. Deixa ele entrar, por favor. Isso, vem aqui. Pode entrar. Isso, obrigada. Jasper está salvo. Vem pra cá, ó, só pra garantir, não fica aí na entrada não. Cadê a menina? Alô? Cadê ela? Ué? Ela não tá aqui, gente. O que que eu faço? Só tá em Yuki. Ah, que tristeza. Eu queria que ela estivesse aqui. Será que se a gente for ir em algum café, alguma coisa parecida, ela vai aparecer por lá? Será? Não sei. Deixa eu ver. Vamos ver se ela vai estar em algum café, alguma coisa parecida. Que tal... Mansão, não. Que é a lebre e ouriço. Vamos voar diretamente para lá. Pronto. Às vezes ela apareça como um NPC, alguma coisa do tipo. Eu só quero que ele não queime. Só isso. Não queime, senhor. Porque a gente saiu de lá, era de dia. Vocês lembram, né? De dia não, era de noite. Já era seis e pouco. E ele não estava queimando. Eu creio que aqui esteja de noite também. É, aqui tá de noite. Só lá mesmo que tava esquisitão. Vamos ir pra cá? E aí, vamos chegar aqui. Bonitinho. Ó, que bonito. Ele é... Ah, ele é aberto aqui, né? Será que é seguro? Para os nossos vampirescos? Vamos pedir alguma coisa aqui? Ah, ele não come. Ele não come isso. Ele é vampiro, Juliana. Não vai tirar o cochilo. É, senta aqui. Ou você não consegue sentar ali também. Isso, você consegue. Ó, te sentou. Ficou aí de boas. Tá aguardando os NPCs chegarem as vítimas. Ai, ai, olha que lugar lindo. Fala sério, The Sims. Que lugar bonito. Ó, tá chegando a gente aqui. Vamos ver. Ele foi pedir as coisas. Esse Jasper, eu não entendo ele. Não entendo. Eita. Chegou uma senhora aqui. Chegou uma moça aqui. Ela deve ser esportista. Ana Sestari. Ana Sestari. Muito bonitinha. Nossa, eu pensei que era um fantasma esse senhorzinho aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui em cima. Tem aqui... Ah, aqui é banheirinho. Que legal. É... O Jasper é românticos. É... Ele é romântico. Resistiu dois... Ah, tá. Jasper é romântico. Os cis românticos tendem a ser paqueradores e precisam colocar romance em suas vidas com mais frequência. Então, ele fez alguma ação romântica aí com alguém. É... Jasper resistiu ao sucesso a beber profundamente por... É... Ah, tá. A beber profundamente por dois dias. Beleza. Eu tenho que ficar cinco dias, eu creio. Eles estão tomando os negócios aqui, louco. Nossa, tá todo mundo tomando café. Que tipo de café que é esse? Deixa eu ver. Café perfeito antes do trabalho. Antes do trabalho, né Jasper? Oh, meu Deus. Eu não tô achando a mocinha. Onde será que ela tá? Onde será que essa moça foi se meter? Porque aqui eu acho que já não vai vir mais NPCs. Isso é triste. Isso é muito triste. Será que ela tá em algum outro lugar? Ah, gente. Eu queria tanto achar ela. Cadê? Fogos. Tem esse café? Será que ela já foi pra casa? Aqui tá falando que ela tá aqui. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui pra ver se ela tá neste ponto. Vamos ver, né? Não custa tentar de novo. Gente, olha quem eu achei aqui. Essa moça... Eu vim pra cá direto. E a hora que eu cheguei aqui com o Jasper, os dois já estavam conversando. Sério? Os dois já estavam conversando. Jasper, você tá ficando com sono, cara? Ele tá ficando... Tá ficando com sono? Ué, que coisa esquisita. Você é vampiro. Não! Volta, moça, por favor. Volta! Jasper, seu dorminhoco. Aqui, vamos conhecer a casa deles. Vamos conhecer a casa. Vamos bater na porta aqui. Essa aqui é a residência Fogos. Vocês lembram da senhorinha lá que ficava presa com a gente lá na primeira temporada? Ela era... Eu creio que a mãe dessa moça. Muito show, Juliana. Parabéns. Ai, ai. Ô, Jasper. Você vai passar por onde pra ir nesta porta? Hein? Vamos bater aqui de novo na porta. Aí ele vai por ali. Jasper, não tinha um lugar mais fácil pra você passar, não, colega? Amigo... Meu Deus! Meu Deus! Será que ele vai dar a volta inteirinha na casa? Ô! Cadê a inteligência artificial? Ah, tá, aqui atrás. Ô, louco! Pode entrar. Deixa o vampiro entrar assim, né? Vampiro. Vamos fazer a apresentação amigável. Eu não vou zoar ela, não, tadinha. Eu quero que ela seja a futura esposa dele. Já que a gente não achou a outra, né? O nosso querido vampiro aqui tá... É... Como é que chama? Com sono. Tá bugado. Domênico Fogos. O pai dela. O pai dela parece o Barack Obama. Oxe, apresentação de novo? Ué? Ele não fez a apresentação ainda, será? Vamos sentar aqui, senhor. Vamos lá. Ah, agora sim, rolou a apresentação. Su, su! Ensinou. Nossa, já chega assim, é? Amigável. Ah, conhecer. Conhecer. Moça, volta aqui. Essa moça, ela foge muito. Não fuja. Perguntar sobre carreira. Vamos lá, pergunta pra ela sobre a carreira. Jasper acaba de saber que ela é extrovertida. Aí, ó. Ela é extrovertida. Quem mais? Fofocar. Exibir traje. Vamos lá. Ela trabalha como aluna no colégio. Ai, ai. Vamos compartilhar fotos aqui, ó. Vamos falar com ela. Eu estou desajeitada com essa moça. Eu estou desajeitada. Vamos cumprimentar de novo. Fofocar, perguntar sobre o dia a dia. Vamos lá. Depois eu vou fazer um recreate assim dela. Deixa eu ver. Nossa, o Jasper, ele só está com coisas negativas para o lado dela. Nossa, que coisa feia, Jasper. Que coisa feia. Deixa eu ver. Nossa, só tem isso. Discutir interesses, então. Caraca. História dramática. Ele está super desconfortável. Ô, Jasper, você vai morrer por causa disso? Romântico. Revelar paixão. Ele acabou de conhecer ela. Vamos revelar a paixão. Oferecer uma rosa para ela. Oferecer uma rosa. Jasper está com as necessidades de um ser humano. Nossa, aqui no lugar onde estão dormindo. Aqui para você é uma roça. Você, por favor, pega esta roça. Beija as mãos. Ah, ela ficou paqueradora. Yeah. Está dando certo. Abraçar romanticamente. Mais escolhas. Perguntar se é solteira. Nossa, ele vai ficar com vergonha. Melhor a gente vazar daqui. Ah, ela foi dormir. Ah, é para casa, Jasper. Jasper, você está com necessidades de humano. Me falaram que é um bug. Me falaram que é um bug. Depois eu vou arrumar isso aí, então. Caraca. Eu tenho que destransformar ele e transformar ele em vampiro de novo. Será que desbuga? Não sei. Depois eu vou dar uma olhada porque eu sei que teve gente que já teve mais problemas assim. Mas vamos lá, Jasper. Vamos lá. Nossa, Jasper. Que coisa. Gente, olha quem veio aqui e foi embora. Foi embora. Que isso? O Leonard, pai do Jasper, veio aqui. Caramba. Que coisa. Que coisa. Nossa, olha aqui as minhas coisas. Que Jesus. É você que tem que cuidar disso, Caleb. Coletar. Meu Deus. Olha, ele está tudo molhado aqui ainda em volta. Caleb, vamos lá cuidar das nossas plantas de fruta de plasma. Que estão mortíssimas. Que estão mortíssimas. Tadinhas. Ainda bem que eu reparei isso. Eu nem ia olhar para cá. Tadinha das nossas plantas. Já estava tudo ruim. Estava tudo esquisito. Oh, louco, bicho. Não pode fazer isso, não. Não pode. Não, pode. Vamos lá. Isso. Muito bom. Aê. Vamos lá. Falta pouco. Só umas três. Deixa ele arrumando aí. Selene, você está bem? Você está cuidando das crianças? Nossa, tem até um negócio aqui sujo. Está tudo sujo aqui. Caleb, depois que você terminar aí. É preciso uma lixeira para... Ah, tá. A lixeira. Cadê? Eu pensei que eu tinha colocado a lixeira aqui em algum lugar. Pensei mesmo. Pensei errado. Erradíssimo. Eu vou colocar a lixeira aqui na frente da casa. Eu vou dar uma aumentada nessa casa. É porque eu estou com muitos projetos parados. Sabe? Eu tenho que fazer o mais rápido possível. Tipo, ter a casa das quatro irmãs imortais. Tem o... Tem a casa do legado também, que eu tenho que dar uma reforma nada nela. Tem a casa do vida na cidade, que eu tenho que terminar. Então, né? Muita coisa. Mas essa também eu tenho que fazer. Eu tenho que pôr na minha listinha, senão eu esqueço. Vamos subir aqui. E Caleb, por favor, vem aqui. Vamos jogar fora. E Selene. Selene, por favor, vem aqui. Oh, meu Deus. As crianças estão tudo bem. Está todo mundo muito bem. Coisa fofa. Eu só não vou envelhecer elas agora, porque eu não tenho espaço para construir o quarto. Eu tenho que aumentar a casa. Eu pensei em fazer o subsolo. E nesse subsolo, aí tem os quartos. Todos os quartos. No caso, eu ia fazer um salão com caixões. Que coisa mais estranha o que eu estou falando, Jesus. A psicopata. A Júlia era psicopata. Ela vai fazer um salão com caixões. Meu Deus do céu. E... Depois eu vou colocar o quarto dos bebezinhos. Mas o que está acontecendo que vocês não estão conseguindo jogar fora isso aqui? Ela está falando do lixo. Mas tem a lata de lixo aqui. Vamos? Você quer saber de uma coisa, moça? Eu vou jogar esse lixo fora. Eu vou jogar esse lixo fora. Aí, ó. Consegui. O que vocês têm que eu não tenho? Ou ao contrário. Caraca. Juliana ficou bugada junto com o João. Vamos, Selene. Vamos descer. Vamos descer o que é necessário. Nossa. Jasper, hoje não foi seu dia de conseguir uma namorada. Porque você está com necessidades de humano, cara. Vocês viram que ele toma café. Ele come coisas de humano. Nossa. Ele é um híbrido. Eu acho que eu vou curar o Jasper. Para falar a verdade. O que vocês acham? Me digam aí nos comentários. Se vocês querem que eu cure o Jasper. E torne ele humano. Seria muito legal. Porque aí ia dar uma diferenciada na nossa família. Não ia ter só vampiros. Então, me digam aí nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Ó, Selene mandando beijinho. Vamos sair um pouquinho aqui. Deixa eu ver o que tem aqui nessa meiuca. O Caleb, ele está precisando tomar sangue. Só que ele não pode tomar sangue de humano. Ou ele pode. Quem é essa moça aqui com as botas de Paquita da Xuxa? Ela é humana? Vamos beber só um pouquinho de sangue. Porque eu creio que esse aqui possa. Esse eu creio que pode. Beber pouquinho pode. Nossa, o Caleb está muito ligeiro. Eu não consigo acompanhar ele. Eita. Pronto. Ele está faltando um pouquinho para se tornar mestre vampiro. Eu acho que ele vai conseguir. Bem rapidinho. Selene, você está precisando também? Vem para cá, Selene. Porque a Selene, ela... Como é que chama? Selene precisa também. A Selene, ela... Incrivelmente, ela não precisa desses negócios, né? Ah, ela precisa. Oito dias. Mestra vampira. A gente tem 1.850 pontos. Isso é tão da hora. Tem muitos pontos. Ponto pra caramba. Agora eu estou trocando telefone para quando precisar, né? Jasper, o que você tem? Vamos tomar um suquinho aqui, ó. Bebe aqui um suquinho para você ficar de boas. Para passar fome. Isso. Parabéns, Jasper. Você é um cara muito... Assim, esquisito. Bebe mais. Ele ainda continua com fome. Fome humana. Olha lá. Fome está baixa. Agora eu tenho que encher todas as barrinhas. Tenho que encher a barrinha da parte vampírica e da parte humana. Vamos fazer alguma coisa aqui para ele comer. Ou pegar uma refeição rápida, né? Alguma coisa do tipo. Suquinho de laranja para ele tomar. Vamos tomar um suquinho de laranja, Jasper. Caraca, Jasper. Ainda bem que eu fiz a cozinha, hein, cara? Eu não ia fazer. Você ia ficar lascado da vida. Porque você não ia ter uma cozinha para preparar as suas coisas. Não ia. Não ia mesmo. Vai. Pronto. Agora sim. Eu espero que tenha enchido a sua barrinha de sono. Olha que bonitinho. Será que dá para a gente dar uma brigada aqui? Treino de luta vampírica. Vamos fazer aqui. Beber culpado. Ah, ele tem aquele tracinho, né? Vamos lá. Vamos fazer o treino de luta vampírica. É... Eles estavam brigando muito também. Vocês viram que no episódio passado eles estavam brigando e estavam até sem as barrinhas aqui. Eu não sei o que aconteceu. E vocês viram que agora eles estavam brigando também. Meio assim esquisito. Eu não sei porque está acontecendo isso com eles. Não sei. Mas é bom eles fazerem as interações românticas para a gente encher as barrinhas deles de novo, né? Lugiar aparência. Aí. Vampiro. Sono irresistível. Amigável. Eu quero treino de luta vampírica. Não é aqui. É vampiro. Aqui, ó. Ah... Perguntar. E calma. Calma, pelo amor de Deus. É. Transformar. Beber prazo. Aqui. Caleb precisa estar no estado emocional. Ah, que ele está muito tenso. Ô, Caleb. Não fica assim não, cara. Meu Deus. Olha aqui o Leonard. Vou lá falar com o Leonard. Ele está rondando muito a gente aqui. Nem amigável vai ser a apresentação aqui. Às vezes está com muita fome. Ai, meu Deus. Cadê? A gente tem que voltar pra casa. E eu ia fazer a briga com o Leonard aqui, mas... Não vai dar certo não. Porque se nós crianças vai morrer de fome. Selene já foi. Selene, pelo amor de Deus. Cheguei logo. Ai, meu Deus. Fome. Amamenta. Amamentar. Alimentar. Amamentar. E alimentar. Da mamadeira. Pronto. Chega todo mundo aqui pra dar comida pra essas crianças. Eles estão verdinhos. Se eles estivessem com muita fome, devia mostrar que estava vermelhinho. Bem que eu desconfia que essas crianças estavam muito quietas. Tá tudo bugado, meus vampiros, gente. O que eu faço? O que eu faço com esses bebês tudo bugados? Eu já vou pedir pra ele trocar a fralda também. Porque vai que tá precisando e eu não vi. Não dá pra ver. Meus bebezinhos duvidam na cidade também. Tava bugadinho. Será que foi alguma coisa, tipo, alguma atualização que veio, que desconcertou tudo? Porque às vezes acontece. Depois eles lançam atualização pegando e resolvendo o caso, né? Tem alguma banheira por aqui? Eu vou pedir pro Kalev tomar um banho de banheira pra ele eliminar essa coisa de ficar tenso. E Jasper tá aqui de boas, né, cara? Toma mais um saquinho do que eles ali. Ai, vai dormir. Ele tá com muito sono. Jasper, eu vou te transformar em humano. Você vai ver. Que coisa! A gente precisa, pra transformar ele em humano, acho que fazer uma poção. Então, turno de Selene, eu não vou acompanhar. Porque a gente já acompanhou ela. E o que que acontece? O Jasper, acho que eu tenho que fazer uma poção, né, da cura. Mas tem que ter um barzinho. Selene está indo trabalhar. Se foi! O Leonard tá rondando muito por aqui. Eu não sei o que que ele quer. Não sei. Fazer o que, né? A gente depois pode descobrir. E, gente, pra esse episódio não ficar muito grande. Eu vou terminar ele por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, clique no gostei. Adicione aos seus favoritos. Se inscreva no canal. Clica naquele sininho, sabe? Pra você receber todas as notificações, beleza? Então é isso. Até a próxima. E fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.